E a gente sabe tudo o que acontece dentro da comunidade, né, irmão? Não é essa sede por justiça. O vagabundo queima os outros lá dentro, faz o zarário e ninguém fala nada, pô. Não pode falar. Recentemente, teve um garoto aí, uma criança, de 11 anos, Réveillon aí, vagabundo dando tiro aí na ESMO, só eles dentro da comunidade, e baleou uma criança de 11 anos. E você não viu isso aí na imprensa? Você não viu ninguém lá se manifestar? Até porque não pode, irmão. Se eles fizerem isso aí, é... Entendeu? Mas o que me impressiona, irmão, é como que compram essa ideia. Né? Compram essa ideia do... Quando a polícia não tá na comunidade, morre gente, não dá nada, pô. Não vai ninguém. Era pra, nesse momento, a imprensa baterar, bater, 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 pra polícia montar uma mega operação pra ir lá e... E buscar a justiça, né? Sim. Mas é o contrário, não sai uma notícia, pô. Sim. Mas muitas vezes, muitas das vezes também, Glauber, não sai notícia, mas a inteligência da polícia acaba apurando ali e busca aquele responsável. Eu lembro de um exemplo aqui que, pô, me marcou pra caramba. Né? Tinha uns camaradas que chegaram novos lá no setor, lá no 15º. Aí o presidente Kennedy tava toda parada. Tinha uma obra lá que, pô, demorou pra caramba pra ficar pronta, né, cara? E a Kennedy toda parada ali, eles cortaram o caminho. Né? Uma rua que... Próximo da comunidade ali, mas ainda que não era a área vermelha. E tinha um vagabundo ali próximo, né? Tinha ido fazer alguma coisa. Quando ele viu a viatura, ele meteu bala. Só que tava distante, cara. Os colegas da viatura nem viram ele atirando. Ouviram os tiros, ouviram os disparos, mas continuaram. Nisso, teve um inocente baleado. Entendeu? E, camarada, era o professor Ítalo. Lembro do nome dele até hoje. Ele tinha, na época aí, acho que 44 anos. Né? E quando a gente... Aí acionaram a gente pra gente ir no hospital. Né? Pra colher algumas informações. Saber o que tava acontecendo. Pra... É... Buscar uma solução. É a parte que eu tô te falando. Mesmo sem imprensa, sem nada. Né? A polícia dá uma resposta. E... Chegando no hospital, a esposa dele me contando a história de vida do casal. Ela falando, né? Pô, o sonho dele era ser pai. Pô, fui pai agora e tal. E... 44 anos que o cara tinha, né? Que é o camarada. Porra, quando ele ouviu os disparos, ele tava tirando o carro da garagem. Filho dele naquele bebê conforto, né? Quando ele ouviu os disparos, o que que ele fez? Abriu a porta pra tirar o filho. Correndo. Correndo. Porra, entrou um tiro pela porta, irmão. E acertou na testa do professor, irmão. E... Assim... Os colegas nem viram. Foram embora. Aí acionaram a viatura. Socorreram o professor. E ela me contando aquilo ali... Camarada, eu... É... Eu comecei a fazer parte da ocorrência, né? Eu me emocionei. Né? E fiquei muito triste, cara. Com aquilo ali maquinando na minha cabeça. E... Assim, Mas muito rápido a polícia... Pô... Procurou ali a... Procurou desvendar ali, né? A autoria, né? Chegou a autoria do... Quem era o meliante lá. E... Foi coisa de duas semanas. Graças a Deus a gente... Conseguiu, né? Não conseguimos prender, né? Mas em confronto aí ele foi alvejado. Socorrido ao hospital, mas não resistiu. Né? Tinha que ter resistido pra ficar lá preso lá... Perrado lá uns 20 anos, irmão. Ou não, né? Você é rápido, mano. Infelizmente. É, mas aí... Complicado, né? A gente... A gente faz a nossa parte, né? A gente prende, leva lá. Né? Agora, pô... Acabou com a vida da família. Acabou com a vida do molequinho. Sim, destruiu. O molequinho vai crescer sem o pai. Ó, recentemente... Tem um... Um garoto aí que... Pô... Caetano. Né? Morador lá da minha região. Era, né? A família dele lá tinha uma casa de ração. O garoto sempre trabalhou. Estudava pra caramba. Inclusive, estudou com a minha filha. Pô... Ele... A mãe deu uma moto de presente. Né? Ele chegando na casa de ração do... Dos pais lá. A gente não sabe direito o que aconteceu. Uns dizem que ele tentou correr. Outros não sabem dizer ao certo, né? Mas ele tava com fone de ouvido. E alguns dizem que ele não ouviu. Né? O vagabundo veio pra levar a moto dele. Ele parou na porta da casa de ração. Quando ele tava entrando... O vagabundo pediu a chave. Não sei se ele não ouviu. Não sei o que aconteceu ali legal, né? E o vagabundo atirou nele. E matou o garoto, cara. Moleque cheio de sonho. Estudioso. Tava fazendo preparatório aí. Se não me engano, tinha até passado em algum concurso militar aí. As forças armadas. E... Assim, a gente não vê manifestação nenhuma disso. Mas é por quê? Porque o cidadão de bem, ele quer a justiça. Mas... Ele não quer fazer injustiça. Entendeu? É... A polícia parece que já identificou alguma coisa aí e tal. Tá correndo atrás, né? Mas... A gente sabe também das dificuldades, né? Entendeu? Não é tão simples, né? Chegar a autoria. Chegar até o paradeiro do camarada. Porque... A facção é o seguinte. O cara... Ele sai de Duque de Caxias e vai pra Angra. E tem a mesma facção lá pra acolher ele. Quem conhece o cara lá em Angra? Ninguém. Ninguém. Como é que acha? Chega lá. Esses caras aí... É tudo por vulgo, né? A maioria é por vulgo. O cara chega lá... Muda o vulgo. Muda o vulgo. E aí? Entendeu? E a gente tem zonas aí também que são bem desempenetráveis, né? Quando eles querem se esconder legal, eles vão pro... O complexo do alemão da vida aí que dificilmente tem operação lá. Porque é uma zona muito conflagrada e... Acaba gerando danos, né? E... Assim... Quando não tem jeito, a polícia vai atuar. Né? Naquela área ali. Mas que é muito complicado, a gente sabe, né? É, irmão. E o cara, porra... Ele... Quando ele dá o azar de bater de frente com uma viatura, né? Sim. Aí ele chega perto de poder perder, né? É uma dificuldade. Nem sempre a polícia vai ganhar. E o cara foge, né? A história do cara que foi pro mato e tal. Sim, sim. Mas agora, a chance dele ir na rua ganhar e voltar pra dentro do bueiro dele é muito grande, pô. Sim. Porque até cantar no rádio, até a viatura chegar, dar apoio... É, é assim. É um tanto complexo, né? Demora, realmente demora um pouco. Né? É... Pô, que ajuda a gente muito. É... Tipo assim, camarada. É... O cara tá aqui na rodovia. Aí ele enquadrou um caminhão aqui e tá levando o caminhão. Pô, um condutor que vem lá atrás, o cara liga e vai passando. Pô, Maré Zero vai jogando ali no rádio. A gente consegue fazer um cerco, consegue obter êxito. Claro que tem aquela situação, pô. Teve recentemente aí lá no 15º também. O cara com o motorista e falou, meu irmão, não me entrego. Não me entrego. O cara cercado, o motorista parou, ele foi... Matou o motorista, irmão. Entendeu? Matou o motorista. Deu nos policiais também, os colegas revidaram. E... O cara veio a óbito, né, irmão? Mas... Mas levou o motorista. Levou o motorista, infelizmente. E é difícil, né, cara? É. É difícil. A gente tinha esse problema muito grave aí de roubo de carga. Deu uma amenizada legal lá no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas não cessou, né? É, e a ponta do roubo de carga é o cara que compra a carga roubada, né? Sim, sim. Tem jeito. A gente vê lá no Rio de Janeiro, porra. Todo mundo, as favelas lá, né? É famosa já por isso. O cara atravessa a cidade toda pra comprar a TV, comprar coisa roubada lá. Comerciante e tal, aí, infelizmente, meu irmão. Enquanto tiver isso aí... Sim, é bastante complicado, né? Então, isso aí... O cara...